Faz quadradinho, faz quadradinho, faz quadradinho com a cintura de mola Faz quadradinho, faz quadradinho, faz quadradinho com a cintura de mola Mas mas mina pira, os mano bola Faz mais mina pira, Fusman não gola Porque no meu borde só tem cintura de mola Faz quadradinho, faz quadradinho, faz quadradinho com a cintura de mola Faz mais mina pira, Fusman não gola Faz mais mina pira, Fusman não gola Faz quadradinho, faz quadradinho, faz quadradinho com a cintura de mola Faz quadradinho, faz quadradinho, faz quadradinho com a cintura de mola As mina pira, Fusman não gola Bonde tá tome delícia, só tem cintura de mola Quer ver, quer ver, quer ver, quer ver, quer ver, quer ver Faz quadradinho, faz quadradinho, faz quadradinho com a cintura de mola Faz quadradinho, faz quadradinho, faz quadradinho com a cintura de mola Quer ver? Eu desço e te ensigo com a cintura de mola Eles ficam maluquinhos quando o bonde rebola Faz quadradinho, faz quadradinho, faz quadradinho com a cintura de mola Faz quadradinho, faz quadradinho, faz quadradinho com a cintura de mola Faz quadradinho, faz quadradinho, faz quadradinho com a cintura de mola Faz resmi na pira, os mano bola Faz resmi na pira, os mano bola, os mano bola Porque no meu bode só tem cintura de mola Quer ver, quer ver, quer ver, quer ver, quer ver, quer ver Faz quadradinho, faz quadradinho, faz quadradinho com a cintura de mola Faz quadradinho, faz quadradinho, faz quadradinho com a cintura de mola As mina pira, os mano bola As mina pira, os mano bola Faz quadradinho, faz quadradinho, faz quadradinho com a cintura de mola As mina pira, os mano bola Bom de data, nome delícia, só tem cintura de mola Quer ver? Faz quadradinho, faz quadradinho, faz quadradinho com a cintura de mola Eu desço em ti e sigo com a cintura de mola Eles ficam maluquinhos quando o monte bola